Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade e a serviço da organização. Sun Confort Colchões, seu corpo merece. E Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, as tecnologias em favor da segurança são inúmeras. Agora, olha que interessante, esse novo videoporteiro, por exemplo, que a Intelbras está trazendo aqui para a feira. Trata-se de um videoporteiro interativo? Como é que é isso, Fábio? Esse é um videoporteiro interativo, onde o síndico pode estar mandando as mensagens de reunião de condomínio e as mensagens para os condônomos diretamente de uma interface web, bem como o videoporteiro vai interagir com as câmeras IPs do condomínio e mostrar, além da imagem de quem está acessando, tentando acessar o condomínio, chamando no interfone, mas também acessar ali as imagens internas do condomínio que as câmeras IPs estão captando. Vamos supor, chega uma pessoa, vai falar com uma pessoa na casa. A pessoa, além de ver ali, ela pode também controlar remotamente o que está acontecendo em outras partes do condomínio? Exatamente. Além dela estar vendo a pessoa, por exemplo, chegou, é o pai ou é o tio, mas vai conversar com o marido ou está indo para o salão de festa. A pessoa atendeu dentro do apartamento, liberou, a pessoa está indo para o salão de festa, ela acompanha a câmera da recepção, a câmera do salão de festa para saber que a pessoa foi ali para o salão de festa, chegou, está tudo tranquilo, o pessoal já está ali, está acompanhando isso daí. Além disso, existe o opcional, caso a pessoa não esteja dentro do apartamento naquele momento, ela pode estar fora até do prédio, através do aplicativo do celular, ela atender no celular a chamada que está tendo na portaria do prédio dela. Que bárbaro, né? Tecnologias em favor da segurança com a Intelbras, uma das empresas de maior vanguarda no segmento no país. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, viu? Obrigado. A gente continua aqui direto da Exposec. Até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. A Acrimet, a criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade.